3, 2, 1... Não dá. Eu caio naquele buraco... Sem tomar as falsas. Depois temos que mandar uma mensagem ao David. Que é o que deu. Cal, perfeito. Este foi um dia que me quedou travado. Exato. Não teve de funcionar de um braço, sabe? É porque é caixa de plástico. Quando revento, revento. É, mais. Mets de metal que tem... Maravilha. Isso é uma máquina. O de atrás do reto, ou... A corona da transmissão primeira, a metinha de metal. É. Porque me partiu... É tudo plástico. Tens que partir de tudo por metal. Ficando metal, maravilha. O avião que tem nada de plástico. Quando parta... Exato. A cojoluda que vale mais barata. A de metal que a outra. É. A gente leva a bateria. Leva um dos nomes. Está o peito todo. Exato. Este aqui aproveita a durança extra dos pneus. Tens. Mas tens na pedra, não tens na terra. É a diferença, sabes? Na terra não vai bem. Na pedra sim vai bem. É, na terra é o contrário. Então não desceu muito. Isso. Dá-le agora. Agora só um pouquinho para trás. Isso. 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 Vira o passageiro. Não tem nem só. É. 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 É uma passagem boa, são dois monos que vão lá à frente. Sabe o RGT? Está mesmo lento. Ah, foi mais a pedra, saudades. Cuidado com essa passagem aqui, é um momento que fica sem um... Peraí, peraí, peraí. Começam a ganhar aqui um bocadinho de espaço. Este aqui tem curiosidade de ver os pneus com os pões das super macias à frente do RGT. E os seis vezes seis. E aí, cheguei! Boa! Bons reflexos! Obrigado! É muito! É muito! É muito! Era para provar, mas era muito! É muito! Não, não cai! A roda atrás! Ah, só se for a roda atrás de revelar-te! Não, não, está! Está bem! Pois, já fazes bem, né? Está bem, está bem! Porque tu não te poses que estás no líquido? Está seguro! Está seguro! Ah! Vou fazer peso! Vou mosquir! Primeiro, me vale como coche-escuela. E segundo, talvez eu não vou fazer a roda atrás de revelar-te! Exato! Tem que ver onde está o meu carro para fazer avião. E da gavia! Um pouco mais frialero, não? Sim! E corre-te! É dar a volta! É dar a volta! Isso o vou fazer assim! Isto é para a ruta dele! E depois, quando le meto a carroceria de la carriota... Boa! Que erro é este? Qual? Este? Não, este... É o rocámar, o EX-18 milhões! Está aí pintado! Ah! A ver se consigo agora... Que ressoba aquela roda antes de ele caputar! Se conseguir... Anda! Que não resmonga! Anda! Que esta rocha tem! Ah! Que esta rocha tem! Que esta rocha tem! Para que eu vou para lá para que eu filme! Hehehehe! Eu sei que é churido! Acredito! Acredito! Mas é bom filmar! Espera aí! Deixa-me só posicionar também! O que passa é este! Por causa das esponjas! Olha as esponjas acederem totalmente! Vou quase comer mais estreito! Pode ser! Comer mais estreito um bocadinho! É! Não preciso ir tanto no limite! Porque as esponjas... Agora há aqui! Espera! Agora há aqui as esponjas é que me podem deixar ficar mal! Oh! Todas as mortas! Têm que levar pneus e esponjas! Coitadinho! Já sofreu muito! Já sofreu muito! É! Miraste! Este agora está bom! Está muito bom! É! Deixa-me só! Que eu não posso arriscar nas inclinações laterais! Por 6x6! Seja 6x6! Não posso! É! Seja 6x6! O teu tens que descer! Porque também o teu não faz essa inclinação lateral! Tens que descer para baixo! Cuidado ali a confirmar! Ah! Essa subida aí também é! Olha! Só agora que ligou o motor! Era por isso que ele não estava a conseguir subir! É! Vai subir aí! Estava a subir em modo híbrido! Estava em modo híbrido foi por isso! Escolar o motor, claro! Não está aí! A defenda já valeu! Já apertou os vinhões! Boa! 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 Tchau, tchau. Tchau.